Tu sereno tá chorrendo, amanhã vai morrer o coração Tu sereno tem jeito, tá roendo, amanhã vai morrer o coração Peguei a minha melhor roupa e me arrumguei pra te encontrar Não protege meu coração, se desiste, faça um bem de te amar Esqueci dessa ligação, não vou tratar mais amor Restou um pouco de esperança e decidi, é lá pra lá que eu vou Cheguei e tava anotando o nosso som Gravi pra Deus e doeu meu coração Não deixe minha canção ou minha decepção E te ver com outra pessoa lá Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Chorando, pedindo pra voltar Ah, vou chorar, vou me agravar Vou dançar e pode me olhar Vai com ela, pra lá Vou passar Vou chorar, chorar, vou me agravar Vou dançar e pode me olhar Vai com ela, pra lá Vou passar Vou passar Se tu me amasse como eu falou Vai com ela, pra lá Vou passar Se tu me amasse como eu falou Não rejuntaria, meu amor Não faria isso comigo, não Se tu me amasse como eu falou Se tu me amasse como eu falou Não rejuntaria, meu amor Não faria isso comigo, não No sereno tem gente que tá roendo Amanhã vai morrer no coração No sereno tem gente que tá roendo Amanhã vai morrer no coração Amém Amém Amém